Música O número de trabalhadoras na construção civil ainda é pequeno, mas vem crescendo. Dados do Ministério do Trabalho apontam que o percentual de mulheres empregadas na construção civil subiu de 7,5% em 2006 para mais de 10% uma década depois. Quem disse que mulher não serve para o trabalho na construção civil? Pois estas alunas estão renovando a fachada da Prefeitura de Esteio e participam de uma oficina gratuita chamada Batom e Cimento, que seleciona pessoas em situação de vulnerabilidade social para aprender manutenção e reparos de alvenaria. O meu pai já atua nessa área, só que ele nunca me chamou para trabalhar junto com ele, porque esse negócio diz que é de homem, então eu tive interesse de descobrir essa área. Desde 2006, mais de 4 mil inscritas de todo o estado já receberam a capacitação pela ONG Mulheres em Construção. É atribuído à mulher o melhor acabamento, que a mulher tem mais capricho, ela tem uma visão de fazer a coisa mais delicada nos acabamentos, nas pinturas. Aos 37 anos, Solange tem duas filhas e uma nova ambição profissional. Eu quero ser uma ótima profissional, quero aprender, estou aprendendo, mas eu tenho muito mais para aprender, porque aqui deu um mês e pouco mais ou menos de curso, então a gente não aprendeu tudo. Lá dentro, quando a gente estiver, a gente vai começar a aprender. No capacete rosa, um símbolo do empoderamento feminino. A gente mostra para a mulher que ela pode fazer, que ela pode trabalhar. E a ONG, ela também não só capacita profissionalmente, mas também essa parte do empoderamento, de elas se descobrirem que elas são capazes e que a mulher pode estar aonde ela quiser. A ONG 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 A ONG